O Vila ataca no primeiro tempo para o gol do Flamboiã, o Ferroviário ataca para o gol dos vestiários, apita o árbitro e o jogo começa. Passou o Baguaro Reis, alçou, boca do gol, fecha o ataque, tirou a zaga, olha o Vila, olha o chute. Outra vez para o Quixada, pisou na bola, vai para lá, vem para cá, Cariocho, chutou no meio do caminho, é o homem da bola parada, chute de longe, uma bomba, parte o Vila Nova perigosamente, meteu a cabeça na bola. Pelo lado esquerdo da bola, o Janeldo, vai ser agora, atenção, bola tocada, gol! O Janeldo do Ferroviário! O Reis vai bater no escanteio, correu, alçou, boca do gol, cabeceia a bola, apenas como figurante, porque ele não bate, agora o Reis bateu, boca do gol, bola cabeceada! E os atacantes do Vila Nova baixam. Olha o Vinícius Leite, na grande área, caiu, tirou o goleiro, olha o chance do Vila Nova, arriscando o Reis, bate no aniversário. Sobra de bola que pertence agora no campo intermediário ao Janeldo. Vai levar no fundo, olhou, ganhou, prevaleceu, vai cruzar, atrasou a bola, agora a Giovana de longe! Acredita, bate, pra cima dele, penetrou, olhou, levou, no fundo, boca do gol, confusão, a bola é tocada! Partiu agora o Reis, Reis, ao Vinícius Leite, na grande área, chustou em cima do goleiro Léo, bate e roubou! Faz favor do Vila, correu, bateu na bola, na marca do Pernambuco, olha o cabeceio! Adianta a bola, ganha a bola, limpou o Vinícius, disparou pro gol, peito demais! Olha o Vinícius Leite, a esperança é ele, ele cruza, na boca do gol, desliga o peito! É falta, é na entrada da grande área, é pela lateral, correu o Reis, bateu, desviada, tirou a retaguarda, insiste o Vila, chute feito! Prepara-se o Reis, bateu, na boca do gol, olha a chance do Vila, demorou! Quem sabe agora, quem sabe agora, é o Reis, bateu, fechou o ataque e bora a cabeceada! Pra, pra fora! Repara o Maguinho, saiu o Maguinho, da ponta pelo meio, fechou, levantou, olha o Vinícius, sozinho, sozinho, sozinho! Vai terminar o jogo no estádio Sérgio Dourado, terminou, acabou, e o Vila tá eliminado!